A gente começa o Balan Geral com uma triste repercussão, né? São os acidentes nas rodovias que cortam a nossa região. Na manhã dessa quinta-feira, um motorista morreu carbonizado depois de uma batida entre dois veículos. O caso foi registrado na BR-116, na cidade de Campanaro. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o policial rodoviário federal, Victor Júnior, e eles contam os detalhes. Fala pra gente aí, Fantoni. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma colisão traseira com o incêndio de dois veículos e a morte de um motorista. Foi na BR-116, no município de Campanaro. Victor Júnior, qual foi a situação lá no local? Olha, por volta de 6h10, houve essa colisão traseira envolvendo dois veículos de carga e essa colisão resultou no incêndio do veículo que transitava atrás e no início do incêndio do veículo que transitava à frente. Esse veículo de trás foi totalmente consumido pelas chamas e o seu condutor, infelizmente, morreu no local. Alguma informação de frenagem ou de uma tentativa de se esquivar desse acidente? Houve esse levantamento do local do acidente lá e realmente nenhuma marca de frenagem foi constatada que correspondesse a esse veículo que transitava atrás. Isso aí nos faz concluir que houve uma ausência de reação por parte do condutor. A identificação das vítimas já foi possível? Olha, esse acidente resultou, além dessa vítima morta, numa vítima de lesões graves, que era o passageiro desse caminhão que seguia atrás. Ele foi identificado, ele foi caminhado pelo SAMU, para uma unidade hospitalar, porque ele apresentava aparente fratura nos membros superiores e queimadura também nas pernas. A colisão traseira é tão difícil quanto a colisão frontal? Nesse caso, é uma colisão traseira que gera um dano maior, porque o local, a velocidade máxima permitida de 80 km por hora e dois veículos de carga, então, nessa uma colisão traseira, uma velocidade mais elevada, ela pode, sim, causar tantos danos quanto uma colisão frontal. Esse local lá é propício para esse tipo de acidente? Na verdade, é a entrada de um posto de combustíveis, então, todo local em que há essa entrada e saída de veículos, é possível que haja acidentes do tipo e a dinâmica do acidente provavelmente foi essa mesmo, que o veículo da frente estava entrando no pátio do posto de combustível e foi colidido na traseira por esse outro veículo. Agradecemos, então, ao PRF Vitor Júnior. Anicomedes, os dados iniciais a respeito desse acidente que tirou a vida de um motorista. Fantoni Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni.